Nós voltamos agora com o quadro Política em Debate Especial. E o nosso entrevistado de hoje é o pré-candidato ao Senado, Leonardo Rizdo, do Partido Novo. Boa noite, obrigado por estar com a gente. Boa noite, Fernando. Boa noite, Margo. Boa noite. Boa noite, aí, Goianos. Escuta, o que é que o Novo tem de novo? Que, aliás, não é nem tão novo assim, não. Já é um partido com algum tempo aí na estrada. É um partido que temos oito anos, somente oito anos. É um partido novo, novo de tudo que está aí, com o propósito de fazer uma política diferente do que estávamos vendo e do que estamos assistindo hoje. Esse é o partido novo, é o partido que me encantou, é o partido que fez com que eu me tornasse candidato, pré-candidato ao Senado por esse partido. Diferente em quê? Sobre todos os aspectos. Por exemplo, se você filiar, você que conhece bem os partidos, para você filiar no Novo, você coloca seu nome à disposição. Eles levam 21 dias para dizer se você pode ser ou não candidato ou filiado ao Novo. Se você entra filiado querendo ser candidato, você tem que passar por um processo. Tipo, eu querendo ser candidato a senador, tive que passar por um debate com cientistas políticos, no sentido de saber se eu estava preparado para ser senador. Uma entrevista. Não posso ser senador de mim mesmo. Tenho que ter um projeto. E para ser candidato, precisa de um partido. E depois disso, eu tenho que abrir mão dos meus privilégios eleitos sendo. Não posso ter nem motorista. É para dar o exemplo. E segundo, que é o mais importante de todos, que me encanta profundamente, é que meus assessores no Senado serão recrutados por um concurso. Eu não vou poder chegar e dizer, ó, meu compadre, o Magno Amorigo da Fernanda, e colocar no meu gabinete. Coisa bem comum nos políticos de hoje. Então, eu vou ter uma estrutura de profissionais altamente qualificados, me preparando para me cumprir aquilo que eu comprometi com as pessoas que voltaram em mim. O senhor nunca exerceu cargo público, né? O senhor é empresário. E por que começar pelo Senado? Uma coisa muito simples. Eu tenho 65 anos, sou empresário há quase 50 anos. E o que me resta, o que eu acho que me resta, aposentei ano passado das minhas empresas e quero dedicar oito anos a consertar esse estado moroso, esse estado desigual, injusto, que nós temos hoje. Eu acho que nós temos um estado inchado, grande, que nos custa muito. Então, em cima disso, eu me predispus, juntamente com a linha do novo, a fazer isso. Lutar para as reformas tão essenciais à nossa economia. Lutar por aquilo que nós acreditamos, dando ênfase ao empreendedor. Nós temos um empreendedor extremamente marginalizado na sociedade. O homem que quer empreender, ele tem dificuldades sobre todos os aspectos. Então, em cima de todo esse desmando da sociedade, é que eu me apresento como pré-candidato ao Senado. Para isso, o senhor precisa ganhar a eleição. E mal aparece nas pesquisas de intenção de voto e tem um candidato a governador que é muito desconhecido e que também mal aparece nas pesquisas, que é o Edgar Diniz. Como vencer as eleições em um ambiente tão hostil assim? Ao exemplo, Minas, o Zema. Ele tinha um por certo. Passou a dois. Chegou ao segundo turno, se elegeu. Governador, aliás, é o nosso exemplo de gestão. Tem feito um trabalho maravilhoso. Pegou um estado totalmente arrasado. Em três anos e meio, colocou o estado como o estado que mais atrai investimento no Brasil. Então, os políticos do Novo são super bem avaliados, porque foram preparados para isso. E o segredo de Minas está justamente nisso, dele ter colocado em Minas pessoas altamente técnicas nas secretarias. O senhor se identifica com a direita, com a esquerda? Onde é que o senhor se posiciona nesse cenário? Eu me posiciono no centro. Eu sou um candidato que tem o meu partido, tem candidato a presidência da república, tem candidato a governador do estado, tem candidato a senador, que sou eu, pré-candidato. Temos candidato a deputado federal e temos candidato a deputado estadual. Então, eu acho que nós temos um partido que vamos partir firme nessas eleições e vamos surpreender muito. Podem ter certeza disso. O senhor tem um certo envolvimento com causas ambientais e culturais também. Me lembro até da participação do senhor naquele título que Goiás tem de patrimônio da humanidade. Mas isso, em geral, não há voto. O que o senhor pretende contar para o eleitor para virar a cabeça dele? Eu quero contar a minha história de empreendedor, da felicidade que tive de me sobressair em cima desse desmando todo que nós existimos. Eu, particularmente, não pretendia ser candidato, nunca passou pela minha cabeça, passou sim. Lá em 90, no plano diretor de 88, 92, apareceu a oportunidade de ser candidato e eu disse, não, eu quero ser candidato um dia ao Senado. Mas acho que a economia está bem, 92, o milagre econômico, plano real. E de lá para cá, esse populismo, seja de A ou B, fez com que nós não crescêssemos, andássemos de lado. Então, eu acho que me colocando com o currículo que eu tenho, eu acho que eu tenho condições, sim, de sensibilizar o eleitor e fazer com que ele seja o nosso grupo. Porque eu vejo os nossos pré-candidatos aí de outros negócios, todo é indicado do Agrobisa, outro é indicado disso. Nós não, nós queremos ser indicado e aceito pela comunidade goiana, pelo povo goiano. Envolvido que é com as causas culturais, o que o senhor acha, por exemplo, desses shows superfaturados com verba pública e outros pontos da cultura, artesanato, museus, artes, estão renegados? Olha, o Novo tem um projeto muito claro para isso. Ateliar, achamos que a lei Rouanet, de uma certa forma, ela concentrava recursos. E o nosso propósito é municipalismo. Então, nós trabalhamos para as festas tradicionais, regionais, enaltecerem. Esses shows que estão acontecendo aí, dessa forma, são coisas totalmente condenadas, porque são dinheiro público. E isso é inaceitável. O nosso partido não trabalha com dinheiro público. Acabamos agora de recusar 87 milhões que nós teríamos direito do fundo partidário. Eu ia até perguntar isso ao senhor. O senhor é um empresário bem-sucedido, tem dinheiro. Então, o senhor, a sua candidatura, não vai usar o dinheiro do fundo partidário, dinheiro público, na campanha? O Novo não aceita dinheiro público. O Novo vive de doações dos filiados. Eu me filiei ao Novo e eu contribuo com o Novo, porque eu sonho com um país diferente. Eu sonho com um país com mais oportunidades, um Estado mais ágil, um Estado nosso que precisa ser industrializado. Nós precisamos dar salto, sabe? Nós precisamos nos evoluir. Nós precisamos fazer com que cresça a nossa renda para ter uma distribuição mais justa. Você vê o caso do fundo partidário. Nós estamos com 33 milhões de pessoas passando fome. E os políticos atuais vão gastar 5 bilhões para fazer política com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, com o dinheiro de vocês. Isso é inaceitável. Muito bem. Muito obrigado pela entrevista, pela sua presença aqui conosco. Boa sorte na campanha. Obrigado. Obrigada. Seja sempre bem-vindo. Na segunda-feira nós entrevistamos o pré-candidato ao Senado, o delegado Valdir.